Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceanos Surfer Trilha SC Polaris Michel's Power Shift Música 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 Olá amigos do Sport Machine Mais uma vez fomos ao sul de Santa Catarina Desta vez Criciúma Para ver mais um trilhão do Jeep Clube Perdidos na lama Se no ano passado a chuva que foi quase Um dilúvio trouxe muitos problemas Neste ano choveu na hora certa Na véspera Mas mesmo assim acabou complicando A organização e complicando Muitos dos competidores Você vai curtir tudo aqui agora no Sport Machine Na sexta-feira 13 de setembro Já estava bem movimentada a sede do Jeep Clube Perdidos na lama Preparação dos kits aos participantes E o amigo Berg cuidando da Bela costela que seria servida Logo mais a noite aos visitantes E aos membros do Clube Música Chegou um grupo de São Joaquim Que ficaria hospedado na sede Assim como eu Boa companhia Que serviria farto café ao amanhecer Os carros foram se preparando Para o deslocamento Até o ponto de partida Para a trilha No samurai do amigo Rafael Toneto O cabelinho Cheguei a Vila Olímpica Onde muitos carros já se encontravam Prontos para aventura Os pequenos Loucos para estrear as botas novas Equipe da organização Posou para fotos Na descida da torre O italiano preparando o desvio E o irmão cavando vala Para facilitar acesso Berg pai e berg filho Vieram puxando o comboio Vieram puxando o comboio Posso lhes assegurar Que o terreno é muito liso Levei um tombo Antes de chegar ao ponto de gravação A descida é muito forte E escorregadia Foi providencial o desvio A descida é muito liso Vamos lá. Vamos lá. Os carros disseram o maior cuidado e não era para menos. Deixar embalar, perder-se-ia o controle. Pela patinada do troller, ao tentar retroceder, percebe-se a encrenca. Pela patina, perder-se-ia o controle. Pela patina, perder-se-ia o controle. Desci pelo desvio para conferir a dificuldade. O amigo italiano foi um spotter importante. Eu tinha de ficar muito próximo aos facões para gravar. Um olho no peixe e outro no gato. A qualquer vacilo do piloto teria de me jogar para a esquerda sobre o capim. Um olho no peixe e outro no peixe e outro no peixe e outro no peixe. O troller do italiano estava no mato. Desceu pela trilha original, mas não deu muito certo. Deve de desviar. Lá vem o senhor Junquez aprendendo a dominar o quadriciclo. O contrapeso foi o próprio italiano. Depois, soubemos que o piloto não pagou a inscrição e foi convidado a se retirar. Que feio, senhor Junquez! Os carros foram descendo com segurança. Nenhum incidente registrado. Fui a pé ao local denominado Cotovelo. Um willys de apoio passou por mim. Peguei carona em mais um quadriciclo pirata. Cheguei ao ponto e muita gente aguardava a passagem dos carros. Um pneu estalonado de uma Ranger atrasou o comboio em três horas. Restou registrar o sufoco do amiguinho do Sport Machine, João Vitor, para chegar ao local. Duas motos de apoio apareceram e se juntaram ao grupo. Vamos a um breve intervalo comercial para você ver quem apoia o Sport Machine. No próximo bloco, o bicho vai pegar! Trilha SC Polaris. Agora, a Trilha SC Polaris é oficina especializada em manutenção e preparação de veículos 4x4 multimarcas e também da linha 4x2. Mantém a excelência do serviço de uma concessionária, agora também com quadriciclos e UTVs, da marca Polaris. Ao adquirir ou trocar o seu off-road, de qualquer estilo, consulte a Trilha SC Polaris. Contato 48 3035 3909, São José, Santa Catarina. DRG Fitness. Equipamentos para academias, condomínios e uso residencial. Acesse drgfitness.com.br e conheça nosso portfólio de produtos de alta performance. Produtos com a tradição de qualidade de Blumenau para todo o Brasil. Fábrica e showroom. A rua Bernardino José de Oliveira 1111, no Baden-Furt, em Blumenau. Fone 473334-1003. Na Academia Nexa, confira equipamentos em ação. Michel's Mecânica Auto Center, a mais tradicional mecânica 4x4 de Criciúma, agora é também especializada na reprogramação de motores. É a Michel's Power Shift. Vem eliminar os problemas crônicos do seu automóvel. Conheça nosso pedal booster, que melhora a autonomia, elimina o delay e muito mais. Avenida Gabriel Zanetti 580, no Ceará, em Criciúma, Santa Catarina. Watts 48 9 9611 3238. Molas Alírio, instalações de eixos auxiliares, otimizando o transporte de cargas e distribuidora de molas e componentes de suspensão com instalação especializada. Acesse molasalirio.com.br. Matriz, rodovia Otávio da Soler, 5.535, no Imigrantes, em Criciúma. Agora com filial às margens da BR-101 em Isara, Santa Catarina, para seu pronto atendimento. Polo Max Baterias. Aqui você encontra toda a linha de baterias pioneiro, mas a Polo Max tem tudo o que você precisa em termos de equipamento e acessórios para seu 4x4. Gordo LED, cintas, rodas, variada gama de LEDs, para-choques de ferro, snorkel, bagageiros e muito mais. Tudo instalado aqui na oficina. Rodovia Sebastião Toledo dos Santos, 182, no Mina do Mato, em Criciúma, Santa Catarina. Watts 489-9664-0827. Vinícola Suzin, especializada em vinhos finos de altitude, é pioneira no plantio de uvas na região de São Joaquim. Iniciou suas atividades em 24 de setembro de 2001, fundada pelo patriarca da família Zelindo Meuci Suzin, e pelos filhos Everson e Jefferson Suzin. Receptivo e loja, localizados na rua Marcos de Oliveira, 1404, em São Joaquim, Santa Catarina. Contato 49-3233-1038. Retornamos com a segunda parte da trilha do Jeep Club Perdidos na Lama de Criciúma, Santa Catarina. Finalmente apareceu o puxador Berguinho. Precisou de uma segunda tentativa logo de cara, mas fez todo o percurso sem precisar de apoio. O que é o que é o que é o que é o que é? Controler do Mateus também fez bonito. O Willys, bem calçado, passou ileso. Mais um Willys que se deu bem, mas pelo tamanho. A F-75 de São Joaquim pegou o guincho na primeira parte e foi muito persistente na segunda. Mas os entre-eixos maiores dificultavam na curva. Já a branca fez bem a primeira parte e aguardou o anterior sair da encrenca. Na curva, no entanto, precisou de duas secções. O Trollão Gaúcho veio empinando e fez bonito. Após manobrar, despejou potência. O piloto da Morte Car tem apenas 14 anos. O Willys Branco, também de São Joaquim, teve apoio do Zequinha Mocir. Pai também serve para essas situações. Veio com uma roda travando. Desligando a roda livre, seguiu adiante. Não era de se esperar que subisse com três rodas. A F-75 azul calcinha veio tranquila na primeira parte, onde a banda encalhou. Depois foi muito persistente, mas precisou do guincho. Gravando de frente na subida da curva, a banda também não desistiu. O C-J3 do Fernando arrancou a pupus ao vencer a parada. Foi copiado pelo troller. O Fernando seria minha próxima carona. Gravei sua passagem no forjinho adiante, assim como o troller. O Zequinha, que me cedeu o lugar, também é Fernando. No neutro, um sanduba para aplacar a fome. No pé do morro, carros parados. Segui a pé e logo gravei numa subida complicada. O terreno inclinado complicava a vida dos pilotos. Havia um tronco para evitar saírem da trilha, mas mesmo assim era difícil avançar. Música 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 Mas para ninguém foi tão complicado como para o troller branco. Música Para piorar, o uso excessivo do guincho desgastou a bateria. Música Dado um tempo, descansou e voltou a partida. Música 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 A Cherokee, que eu havia pedido para segurar, teve de retornar e reiniciar a subida. Foi bem. Música Dois membros do clube prestavam apoio na parte lisa, entre as duas subidas. Música Música A segunda subida era mais fácil, mas registrei. Música Música Logo, os dois carros reapareceram na enorme erosão que havia logo abaixo, onde mais uma vez, italiano e irmão prestavam apoio. Música 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 Vaca! 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 Vem! Sai! Vamos, vem! Vamos! Vamos! Vem! Vai! 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 Vem, vem! O piloto vendeu seu peixe. O troller de palhoça estava sem ré. Sempre orientados pelo italiano, os carros desciam na manha, sem perigo. O piloto vendeu seu peixe. O piloto vendeu seu peixe. O piloto vendeu seu peixe. Até que desceu o F-75 amarelo, sem direção e com pressa. Tombo de leve. O piloto vendeu seu peixe. Ei! 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 A bande foi orientada a se aproximar para prestar socorro no guincho. O cabo foi passado em L pelas árvores na tentativa de desviar. A F-75 pareceu se desmanchar. A F-75 pareceu se desmanchar. O piloto Andrei de Criciúma estreava cheio de histórias para contar. Foram várias tentativas, mais de 20 palpites dos mestres de obras prontas, até que finalmente foi destombada a baita. Depois ela, sem funcionar, pois perdera toda a gasolina, foi deixada de lado. A bande passou a frente e a rebocou. A F-75 pareceu se desmanchar. Era uma passagem tranquila, mas a registrei para mostrar os carros que eu ainda não havia gravado. Música 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 Cheguei ao entroncamento que daria para a última parte da trilha, mas como escureceria em breve, decidi ir para o almoço, ou seria a janta, mas a dupla de Fratelli iria a mais um apoio. Almoço saboroso e quentinho para amenizar o frio que o vento forte trazia. No pátio, vários carros chegando e o registro de uma sacanagem. Esta cobertura contou com o apoio de João Zanetti Materiais de Construção, desde 1981 com tudo para sua obra, materiais pesados, ferramentas elétricas, metais, pisos, porcelanatos, tintas, jardinagem e muito mais. Uma loja completa com entrega rápida e produtos de qualidade, Rodovia SC 445, no centro de Isara Santa Catarina e o contato 4834323264. RM Caminhões. Revenda multimarcas de caminhões com tradição de qualidade e satisfação pós-venda. Ao adquirir um pesado de qualquer marca, para qualquer finalidade, consulte a RM Caminhões na BR-101, no Vila Nova, em Isara Santa Catarina. Watts 489-9190-0828. Japa Lanches. A noite de Criciúma tem o endereço da família Criciúmense, a casa dos melhores lanches da cidade, produzidos pelo próprio chefe, com experiência e criatividade, entregando sabor inigualável. Japa Lanches. Avenida Centernário 2355. Operária Nova. Delivery. 489. 9602-7117. Bágio Materais de Construção. Ao construir ou reformar, procure quem tem tradição de qualidade, bom atendimento e rapidez na entrega. Na Bágio Materais de Construção, você encontra tudo o que precisa para a sua construção da Fundação Amobília. Não deixe de nos visitar antes de fechar a compra dos seus materiais de construção. A Bágio Materais de Construção vai lhe surpreender. Rua Giacomo Sônego Neto, 854 Pinheirinho Criciúma, Santa Catarina. E o telefone, 483-478-5365. Dama Joias. No Metropolitan Business Center, o mais charmoso endereço de Criciúma, está a Dama Joias. Quer presentear seu amor com charme e elegância? Venha conhecer nossas opções, que farão qualquer coração balançar. Dama Joias. No Metropolitan Business Center, em Criciúma. No Metropolitan Business Center, o mais charmoso endereço de Criciúma, 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 o mais charmoso endereço de Criciúma. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma